Vai pra baixo, porra Agora fudeu A mulher me la-gou, tô de volta pra putaria Eu tentei ser um cara romântico, mas vi que não é fia ou nunca seria Vou ser fia, pa Maria, sou de todas, não sou de uma mina Se tem puta querendo me dar, tem mina pra transar, quero uma por dia Se tem puta querendo me dar, tem mina pra transar, quero uma por dia Agora pudeu, a mulher me largou, tô de volta para a putaria Eu tentei ser um cara romântico, mas vi que não é fia ou nunca seria Vou ter fia, pa Maria, sou de todas, não sou de uma mina Se tem puta querendo me dar, tem puta pra transar, quero uma por dia Aí, tem uma parada roubando minha brisa, tá ligado? Só quero ficar em casa quietão porque tá foda, mano Toda vez que eu saio é isso E elas sabem que eu não sou bom moço Usando meu nome pra fazer causar intriga Falando pra minha filha que eu tava com o DJ No baile de rua atrás de uma putaria Calma, não é assim vida Mas se tu rasgar minha roupa Vou queimar meu doce, mole eu caio fora Voltei pra cachorrada Tacando, tacando com força nas putinhas Que é safada Tacando, tacando com força nas putinhas Que é safada Tacando, tacando com força nas putinhas Que é safada Tacando, tacando com força nas putinhas Que é safada Tacando, tacando com força nas putinhas Que é safada De Cristian com batom marrom Ou de Lacoste chamando atenção Ou ela tá de vivara de cabelo solto de Luiz Vitor Garota, tu tá muito chique Eu quero saber o que tem por baixo da roupa Pagou mil nessa roupa toda Foi 500 nessa roupa toda Um milhão nessa roupa toda Tira L, vai sentando com força Tira L, vai sentando, 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 sentando com força Tira L, vai 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 sentando, 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 sentando com força Tira L, vai sentando, 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 sentando com força Tira L, vai sentando com força Tira L, vai sentando com força Tira L, vai sentando com força canal funk, sou eu porra, ao trem, em bica